Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui em nosso canal. Nesse vídeo vamos ver opções de unhas com glitter que vão desde as mais discretas até fashionistas. Quem gosta de nail arts mais dramáticas certamente já conhece o poder das unhas com glitter. Mas diferente do que pode parecer à primeira vista, o brilho também pode enfeitar estilos mais sutis e discretos, como uma versão super atual da francesinha, por exemplo. Se você quer embarcar na tendência, inspire-se nos modelos a seguir. Furta cor. O esmalte com acabamento translúcido deixa o efeito do glitter mais suave, ideal para quem busca unhas menos dramáticas. Piercing nas unhas. O glitter abre um mundo de possibilidades para as nail arts, e dá até match com a tendência da vez, os piercings de unhas. Partículas multicoloridas. Para fugir do lugar comum, vale apostar em partículas multicoloridas de brilho, em tons pastel de rosa, azul e amarelo, por exemplo. Para trazer um toque de cor delicado à base branca. Brilho dark. Aplicar camadas de glitter sobre um esmalte bem escuro é garantia de um resultado impactante, além de adicionar um toque descontraído aos tons mais sóbrios. Efeito holográfico. O brilho também combina com diferentes aplicações sobre as unhas, como o de mini pérolas ou bolinhas holográficas. Francesinha renovada. O glitter é um componente infalível para atualizar o clássico estilo francesinha, basta pode trocar o esmalte branco das pontas por uma versão brilhante. Se você gostou desse vídeo nos conte aqui no comentário o que achou desses modelos, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Aproveita para deixar seu like que ajuda muito nosso canal. Grande beijo, até o próximo vídeo.